A Câmara de Indústria, Comércios, Serviços e Agronegócios de Farroupilha retomou os tradicionais encontros com palestras abertas ao grande público. No último dia 13, ocorreu a primeira reunião jantar do ano com a presença do prefeito municipal de Farroupilha. Na oportunidade, Fabiano Feltrin relatou as principais ações de governo e também compartilhou sobre as missões a outros países que tem realizado nos últimos meses. O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios do município reforça que as palestras são de grande importância para a entidade empresarial. Vinícius Pessin enalteceu o tema da palestra e a apresentação feita pelo prefeito Fabiano Feltrin. Sim, Leandro, obrigado pela oportunidade. A gente realmente ficou impressionado com a qualidade do público, com a disponibilidade do pessoal de vir nos prestigiar nessa noite. Claro que a escolha do palestrante também tem muito a ver com isso. O prefeito e empreendedor, Fabiano Feltrin, ele realmente faz com que a gente fique animado, ele faz realmente levantar a nossa adrenalina. Então isso teve certamente um dos motivos especiais para essa noite aqui dar certo. E claro, também merecendo o trabalho de toda a diretoria, que as secretarias, as nossas secretárias que se empenharam também nessa missão. E a gente percebe que o pessoal estava com vontade, voltou com todo o gás. Mas é importante colocar presente também o que o prefeito mesmo colocou, os investimentos na cidade de Fagopi, eles estão em canteiro de obras. Isso, o pessoal do setor público, do poder público, está de parabéns. A gente mesmo vem comentando isso já há algum tempo. E é um conjunto, como a gente citou aqui, Leandro, é um conjunto de negócios, de ações entre o poder público, a sociedade civil organizada, nós como cidadãos, fazendo o nosso papel como empreendedores, empresários e com as autoridades que a gente viu presentes aqui também. Esse diálogo, essa integração com o município e com a região, porque muitas vezes a gente fala farropilha, mas a gente sabe que também tem a divisa política e a divisa geográfica. Então falando com divisa geográfica, nós tivemos aqui hoje Bento Gonçalves, Caxias do Sul, outros municípios, então aqui nossos vizinhos, que também mais uma vez vieram prestigiar os eventos aqui da Cix de Farropilha. E lembrar também que agora nós estamos com a Cix Serra, já com o presidente Daniel Bump, essa semana também foi eleito, vão ser dois anos agora à frente, então, nos trabalhos. E a gente também fica bastante animado com isso, porque engrandece toda essa pujança que a gente já tem, mas que certamente agora o desafio vai ser maior, mas com pessoas assim à frente, desse tipo de entidade, a gente acredita que está no caminho certo. Bom, a Cix vinha trabalhando desde o início do ano com a tua gestão, tua equipe também, mas agora começam esses eventos, já o público, embora já tinha também. Teremos almoçando a cada 15 dias? Sim, elas são semana sim, semana não, né? Dia 27 agora a gente tem o próximo evento, vai ser com o pessoal da Cicred, e vamos tratar sobre o tema economia, né? Então, a gente precisa estar, é, a gente precisa estar sempre acompanhando, né? Então, a gente convida todos para estarem aqui conosco no CTG do Ronda Charru aqui, só que vai ser ao meio-dia, né? Então, a gente vai fazer, lembrar que são as reuniões almoço, o modelo é o mesmo, né? Só lembrar, então, agora que a gente vai estar fazendo esse ano nesse espaço e a gente convida todos porque realmente a gente entende que são assuntos pertinentes, relevantes e o mais importante, Leandro, dentro daquela ideia de a gente fazer a troca de cartões, rever os amigos, conversar, colocar os negócios em dia. Então, estão todos convidados, né? Sempre por adesão, chega aqui, participa, né, da palestra e o almoço é aí por adesão, né? O vice-prefeito municipal de Farroupilha destacou a grande quantidade de obras que estão ocorrendo no município. Jonas Tomazini explica que todas estas obras estão sendo realizadas graças à gestão e à economia feita na Prefeitura Municipal de Farroupilha nos anos de 2021 e 2022. Sem dúvida, e nós temos sempre em mente que nós temos que, mais do que crescimento, nós trabalhamos sempre uma pauta de desenvolvimento para o nosso município. E o que significa isso? Crescer de forma harmônica. Nós tivemos um grande desafio no início do nosso governo que foi com a questão dos atendimentos, principalmente na área da saúde. O prefeito Feltrin orientou a nossa equipe para que nós fizéssemos todos os controles financeiros necessários para que se enfrentasse aquele momento delicado. Logo depois, veio a questão da educação, com uma grande demanda que tínhamos de vagas, principalmente na educação infantil, na etapa creche, que hoje a gente já consegue atender, não dizendo de zerar uma fila, mas de deixar ela próxima, de estar em dia com o cumprimento da obrigação do município. Tendo a questão da saúde e a questão da educação, da assistência social, que também foi um grande desafio num primeiro momento, agora, então, se avança principalmente na questão das obras, também sempre procurando atender os diferentes pontos do nosso município. O que a gente tem visto é um grande volume de obras na área da infraestrutura, pavimentação, asfalto, melhorias no interior também. É a tônica daqui para frente? Sem dúvida. Nós tivemos melhorias no centro recentemente, na Coronel Pena de Moraes, na Rui Barbosa, aí que faz divisa com o centro também, a Rua Borges de Medeiros, já em fase de finalização, e agora a gente vai também para bairros, como é o caso do Nova Vicenza, com a Vêneto, uma via histórica que há muito tempo vem sendo cobrada, assim como era a Borges de Medeiros, que se falava do pior calçamento do município lá na Borges, e que hoje a gente tem uma via aí de qualidade, para as pessoas utilizarem, inclusive melhorarem o fluxo, melhorar o fluxo dessa região. E agora a gente vem também com outras frentes, no bairro Primeiro de Maio, com Antônio Saquete, com Antônio Grendene, com Severino Fontanella, com a Perimetral no bairro Monte Verde, ou seja, diversas frentes de trabalho que estão em processos de finalização dos seus processos licitatórios, e que em seguida a gente começa a fazer essas obras. E claro, nós podemos falar também, por exemplo, da Armando Antonello, que vai criar uma nova entrada para o nosso município, muito importante, e que também já está em fase de quase que entrega para a população farroupilhense. A primeira edição do Almoçando com a Cix deste ano acontecerá na próxima quinta-feira, dia 27 de abril, no CTG Ronda Charrua, na Rodovia dos Romeiros, próximo ao Uxfarroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati. Música 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 Legenda Adriana Zanotto